Se liga só nesse hambúrguer, que combinação legal galera, vou pegar aqui uma fatia de provolone, vou dar uma filetada nela O provolone já tem mais ou menos o tamanho aí do pão e da carne e nós vamos fazer como se fosse duas rodelas mesmo de provolone aqui para o nosso lanche Vou tirar essa casquinha aqui que eu acho que fica melhor para comer, fica mais amigável o nosso provolone sem a casca E vou embrulhar essas rodelas de provolone no papel alumínio que nós vamos assar eles daqui a pouquinho Aqui eu estou usando um hambúrguer de fraldinha e o tempero dele é só sal e menta do reino, coloca bem pouquinho sal porque o provolone já é bem salgado Agora é só assar o hambúrguer até o ponto que você gosta, que lhe agrada, fiz na airfryer Agora vou pegar o nosso provolone já embalado no alumínio, vou colocar aqui na airfryer, vamos deixar ele derretendo aqui Lembrando, se você quiser adquirir airfryer tem links aí na descrição, compra tudo pela Amazon Seguro, garantia do teu produto aí na tua casa sem nenhuma dor de cabeça Legal, agora nós vamos desembalar o nosso queijo Vamos tirar esse provolone aqui do alumínio, cuidado porque as vezes o alumínio pode ficar um pouquinho grudado, então tira com cuidado aí E agora vem aquela combinaçãozinha bacana galera, a montagem do lanche Pãozinho já selado com manteiga, acabei não mostrando aí, mas pãozinho sempre selado Fica quentinho e dá um saborzinho incrível, uma crocância, fica bem bacana Nós vamos vir aqui com rúcula, a rúcula já está lavada e seca A rúcula vai trazer um contraste bem legal aí pro nosso queijo, que é bem salgado, a rúcula tem aquele amarguinho né Cebola roxa, cebola pra mim nos lanches dá também um acabamento aí, fica bem legal, bem incrível Agora vamos vir com a nossa carne, óbvio que a carne não pode faltar né galera Agora eu vou vir com provolone assado galera, perdi um pouco dele aqui, mas não tem problema não Bom, vou colocar ele por debaixo da carne que acho que vai ficar mais bacana aí E agora aquele toque especial galera, pra combinar aí com a rúcula e contrastar com provolone Uma geleia de goiaba, tá? Então esse docinho aqui da geleia de goiaba E o amarguinho aí da rúcula vai contrastar com o nosso provolone que é bem salgado E esse é o nosso hambúrguer de rúcula com provolone assado e geleia de goiaba Ficou incrível galera Ficou incrível galera